E o Dia Internacional da Mulher, muito mais do que uma homenagem, é uma forma de lembrar com ainda mais força a busca por igualdade de direitos. Avançamos, especialmente na última década, mas ainda falta, e muito. Fim da violência doméstica, mais espaço em cargos de chefia, na política, ainda tem liberdade sexual, igualdade salarial. Raquel, o preconceito ainda é gigantesco. É, tem muita coisa ainda para avançar, né, Aline? As mulheres estão encarando preconceito, tentando fazer as suas mudanças e muitas delas conseguindo. A gente vai fazer um giro agora por três capitais para mostrar exemplos inspiradores de mulheres que superaram, superam, né, dia a dia, essa discriminação no trabalho, essa diferença que acontece em relação aos homens. Então, estou aqui com a Thais Veiga, ela é engenheira civil, ela começou nessa profissão, digamos assim, no mercado de trabalho, ainda como estagiária. Thais, muito bom dia para você, obrigado por estar aqui com a gente na edição das 10. Eu queria saber, na faculdade, na faculdade você já sentiu essa diferença de maior participação das mulheres? Não, quando eu entrei na faculdade, que foi em 2008, a engenharia, o curso de engenharia estava bombando. Então, na minha turma, que era de engenharia civil, tinha praticamente 40% da minha turma era de mulher. Então, eu não senti essa diferença entre homens e mulheres quando eu entrei na faculdade. Depois de formada, você começou como estagiária. Você sentiu algum tipo de empecilho, algum tipo de preconceito, até mesmo preconceito pelado ou não? Não, eu entrei como estagiária em 2012 e na obra que eu entrei, tinham engenheiras mulheres, estagiárias mulheres. Então, eu consegui me integrar bem, não tinha essa diferença de homem e mulher também. Era bem receptivo, assim, o mercado para a mulher. A Thais Veiga, agora ela está nessa obra aqui já há bastante tempo e ela coordena 350 funcionários. Aí, entre serventes, pedreiros e carpinteiros, né? Então, quer dizer, pessoas que estão trabalhando aí diariamente. Como é que é que lidar com toda essa gente? Você já sentiu, por exemplo, algum tipo de falta de respeito, algum tipo de questionamento em relação às ordens dadas? Não, o pessoal é bem respeitador, não tem essa de desrespeitar. Respeitar, eu acho que você tem que tratar todo mundo com educação e respeito porque você vai ser tratado da mesma forma. E quando você precisa de alguma coisa, você tem que passar com confiança aquilo que você quer. Então, isso vai fazer eles ganharem confiança em você. Então, eu não sinto esse tipo de desrespeito nem de preconceito por ser mulher, entendeu? O Thais, das suas colegas, por exemplo, que estavam na faculdade e hoje estão no mercado de trabalho, né? Como é que você sente a participação delas? Você conversa com elas? Ela acha que o ambiente de trabalho melhorou também por parte delas? Sim, inclusive eu tenho amigas de faculdade que estão na mesma empresa que eu e amigas que trabalham em outras empresas, em outras construtoras. Todo mundo que trabalha não sente essa diferença de desrespeito, na verdade, esse preconceito que, digamos assim, hoje todo mundo é tratado como igual. Que é bom, né? Salarialmente também? Salarialmente também. Que bom. Então, esse é um exemplo da Thais, um exemplo de confiança, de garantia, de espaço. Antes de passar para vocês, meninas, deixa eu só conversar com a Juscelene Silva. Faça favor aqui, Juscelene. Eu estava conversando com ela aqui mais cedo, ela é da área de gestão de segurança e ela estava me falando da importância da participação da mulher nessa área também, de segurança, em obras. E você até falava, dava uma opinião, né? Como é que se pode aumentar a participação das mulheres? É, eu acho que pode aumentar a partir do momento que nós tivermos mais ingressão no ensino superior, na faculdade e também nos cursos técnicos. E aí a gente consegue ter uma participação maior também. É, normalmente essa área de segurança, técnico de segurança, é um ambiente também mais masculino. Você sentiu algum tipo de problema no início? Como é que está hoje? Não, hoje está bem melhor, né? Eu comecei em Constituição Civil em 2008, então, assim como a Thais, eu estava iniciando na área, né? Na verdade, eu iniciei na área em 2005, 2008 na Constituição Civil, eu senti um pouco de dificuldade no início por conta de ser um ambiente mais masculino. Mas hoje eu sinto que está bem igual e, inclusive, nós estamos liderando muitas equipes. Que bom, né? Que bom e com certeza estão liderando, às vezes, muito melhor do que os homens. As meninas aqui conseguiram respeito dos colegas de trabalho. A Thais Viegas trabalha com outros dois engenheiros, conversando com eles aqui. Eles discutem tudo, viu? E trocam ideias para o melhor andamento da obra. E trocam ideias para o melhor andamento da obra.